Essa aqui é porreta, segura o coração, lava a pancada Você sempre fez os meus sonhos, sempre sou dos meus segredos Já faz muito tempo, ainda me lembrou bem O meu coração não sabe contar os dias, na minha cabeça já está tão vazia Não é a primeira vez, ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado mais que uma página Que foi no seu diário arrancada Quem sabe, canta aí! Sonho, senhor e sinto que resga alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo, ainda me lembrou bem Ainda me lembrou bem O meu coração não sabe contar os dias, na minha cabeça já está tão vazia É a primeira vez, é a primeira vez Ainda me lembrou bem Ainda me lembrou bem Talvez eu seja o seu passado mais que uma página Que foi no seu dia, que foi no seu diário arrancada E aí! Sonho, choro e sinto que resga alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página E aí! Na minha vida Aê! Toma! Toma! Aê! Aê! Oh! Toma! Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse teu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Canta sim É por você Que cantou Quanto mais você Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu não teria nenhuma razão Pra viver É por você É por você Que cantou É por você Que cantou Oi Toma Pebe É a cereça dos aventuras Daniel Ventura do avião Essa aqui Essa bate forte Essa bate dourada E quantas vezes me ouviu Quantas vezes me falei A falta que você me faz Na minha vida E quantas vezes me negou Deu abraço Meu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina E quantas vezes tive ataque de paixão E me declarei E mais foi tudo em vão Maridos e esposas Não são diferentes De um casal de namorado Pois seu amor É um simples toque Em tuas mãos Acende minha paixão E aí Pois quantas vezes Eu me lembro De você Me jurando Me dizendo Que eu sou A sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser A sua eterna Namorada Ai Que delícia Ui Mas isso é Uma cena Estrada Ai 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 Ave Maria Essa aqui é muito boa Amado Batista Eu sou 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 Um amor passageiro Que vai passando Na tua vida Eu disse sou Uma saudade Que nunca mais Que nunca mais Será esquecida Se você quiser Se você quiser me Eu me agora Só agora Eu nunca mais Ai Ou nunca mais E ai Ou nunca mais E ai E se você quiser me Eu me agora Só agora Eu nunca mais Ou nunca mais Vou nunca mais E ai Moçada de ouro Oi Desse jeito Eu vou sair daqui Vamos nessa Assim E vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter você E não Posso ficar Nem um minuto Junto a você E ai E se você quiser me Eu me agora Só agora Eu nunca mais Vai Ou nunca mais Oi Se você quiser me Eu me agora Só agora Ou nunca mais Eu gosto disso Tô blusa agarradinho Nunca mais Esfrega Esfrega Ou nunca mais Dema Essa é pra quem tá amando muito Que tal comparação Chega amor E baby eu te quero E tu não sabe Amor que ainda existe em mim E baby eu te quero E tu não sabe O amor que ainda existe em mim Eu quero Você pra mim E baby eu te quero sim Eu quero Você pra mim E baby eu te quero sim Você me tem Você me faz Baby eu te quero E além do mais Você me tem Você me faz Baby eu te quero E além do mais Só você e eu Hi Só você e eu Só você e eu Só você e eu Ai Só você e eu Só você e eu Tchu tchu rú tchu 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 rú tchu Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo É pra rochar, bem gostoso! Essa é a celeste do Doventura! O negócio cresceu, viu? Obrigado, meu Jesus! Palavras vale menos que olhar Meu coração não é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sabe o da arte de amar Não sei vestir pra conquistar uma mulher Eu daria tudo só pra ter você Deixe não sei lá o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei que eu te amo, te amo Baby, eu te amo demais Chore não, meu filho Não chore não, vamos parar com essa frescura É só beber Bebe que passa Eu só sei que eu te amo, te amo E tem um coração Dividido entre esperança e a razão Ave Maria E tem um coração De melhor que não tivera Porque esse coração Não consegue se conter no ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para os seus límpidos arcoar ou mergulhar Vai ver borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfrentar de fora em sua cintura Vai ver se lhe dá de amor A luz da lua Sazinha nessa loucura Dentro de ti Se canta coração Fale não Essa alma necessita de ilusão E sonha coração Não te enches de amargura Esse coração Não consegue se conter no ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura E aí Quem dera ser um peixe Para os seus límpidos arcoar ou mergulhar Vai ver borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfrentar de fora em sua cintura Pra ver se lhe dá de amor Pra ver se lhe dá de amor A luz da lua A senhora essa loucura Dentro de ti Uma noite para unir Uma noite para unir-nos até o fim Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara beija-meio e viver Para sempre dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Mas isso é uma séria chata Eita meu coração Essa era essa que vocês queriam Então tome Tem muita aventura vai Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa A alma da mulher Ninguém sai com um coração sem sangra Ao tentar revelar Um ser maravilhoso E tem a serpente E a estrela Um ser maravilhoso E tem a serpente E a estrela E toca a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas meu peito dormente Espera meu bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Um passado de volta Num semblante De mulher E num passado de volta E o semblante De mulher É a serécia mais gostosa do Brasil É a serécia do meu aventura Upgrade Tocando em todo lugar Vai menino enche esse copo Enche o meu copo aqui Que agora eu vou me esquentar mais ainda Biche Essa viva rapaziada que vem de São Paulo Pra curtir o DVD aqui Sejam bem-vindos viu E assim Você machuca demais Esse meu coração Depois vem chegando Sorrindo Pedindo perdão Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Estou nas tuas mãos Teria poder dizer não E não te procurar Cumpri toda vez que eu te digo E vou te deixar Nananana Você sempre arranca Você sempre arranca, um jeitinho Me ganha e faz um carinho Faz gostoso Faz gostoso Demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concebeu Você e eu, tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você, eu te amo demais Eu sempre perdoo você, que eu te amo demais Tem mais! A gente sabe que é amor, com um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar, um toque, um aperto de mão Vai! A gente sente, é pra valer O corpo teme toda, mas não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir Vai! A gente nem dá pra dormir Mas o sono não vem Não quis saber que nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio, uma canção tão bela Uma história de amor Quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo, não dá pra esperar Em meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Nem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Nem meu amor, oxe, não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Nem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração É uma séria estrada do papai Eu dou aventura, rapaz! Toma aí! Depois de sonhar tantos anos E fazer tantos planos Um futuro pra nós Um futuro pra nós E tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Tudo que eu desejo, é! Quero que você seja feliz Eu de ser feliz também Depois de varar a madrugada Esperando por nada Que arrastar-me no chão Em vão Tu virar-te as costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Tem de ser melhor Tem de ser melhor também Eita, tô no coração É, eu me trago isso de mais barato que tiver aí Eu quero sofrer Eu quero ressaca Meu bem Vamos ter liberdade Para amar à vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Vem de ser feliz também Seressa de verdade Igual a essa Você só ouve aqui Assim, ó Essa canção é mais que mais Que uma canção Quem dera força E uma declaração de amor Romântica Sem procurar Na justa forma Do que me vem de forma Assim tão cautelosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Eita Te amo Te amo Eternamente Te amo Eu por uma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Pensando creio Que tu me ensinaste Eu olho o teu rosto E digo Aventania Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Não esqueça não Se é o meu ventura Vem O violão O véio do violão O velhinho puxou agora forte Viu Ele tá malvado hoje Vamo aí Essa música é um exagero Assim Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz E por você estou sofrendo E te amar me faz feliz O nosso amor é um laço aberto Muito perto Tira o certo Esperando alguém cair E lute Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Sapato gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Mas a gente se servir Engolir Repetir Teu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Vai Mas isso é Uma serestada Com dão ventura A vida te estourou É o homem da seresta O nosso amor é um laço aberto Muito perto Tira o certo Esperando alguém cair E lute Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Sapato gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Mas a gente se servir Engolir Repetir Teu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Mas a gente se servir Engolir Repetir Teu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Mas Vou forçar mais um pouquinho Onde a máquina me leva Não é nada Horizontes e fronteiras São iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás É isso minha repitadora Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão E o céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar E essa vai pra você que tá na boleia de um caminhão Alô caminhoneiro de todo o Brasil Um abraço Vejo a manhã de sol entrando em casa Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando o grito das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai que me deram de sol entrando em casa Ai que me deram encontrar contigo agora Esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que sua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo isso estará sorrindo Quando eu voltar Cê é linda demais, cê é hino Maravilhoso, Fagner Gente, como não falar de Fagner E não lembrar do Belchior Alô, maestro É música do Belchior aí, pô, cantar um, ó Puxa aquela, eu gosto daquela outra Vá, puxa, estou, vá Há tempo, muito tempo que estou Longe de casa E nessas ilhas cheias de distância Meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer de um papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E o cara que transava à noite Mudando a belazum Me disse que faz sol Na América do Sul E as nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Em minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certo, mole, concórdia E vim vindo do estrangeiro Vim do termo, saudade Como chave brasileiro De alguém sozinho a cismar Quente na minha rua Como andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalidade linda Ainda que eu sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês Eu vou viver coisas novas Que também são boas O amor, o amor Nas praças Veia de pessoa Agora eu quero tudo Tudo outra vez Eita! Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, óleo, concórdia E vim vindo do estrangeiro Vim do termo, saudade Como chave brasileiro De alguém sozinho a cismar E gente na minha rua Como andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalidade linda Ainda sou estudante Ainda que eu quero dar Outra vez Eu vim matar minha vontade Outra vez Outra vez Botei pra você Que saudade Outra vez Botei pros seus braços De novo Botei te pedindo socorro Por Deus eu te quero Eu te quero Eu te quero Outra vez Outra vez Meu corpo eu entrego A você Ave Maria de Cristo Outra vez Eu não consegui Te esquecer Outra vez Eu quase morri De praxão E acabou De meu coração Por Deus eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mesmo O Deus me ajude Você dominou Minha vida Ai Sem você Meu mundo é deserto É uma estrada perdida O Deus eu te quero Eu te adoro Eu te amo Demais Por Deus me ajude Eu preciso Encontrar Minha paz Olha Quem bota pra beber É o dano impura É assim Quero acampar Com essa dúvida No meu sentimento Por que será que você Não sai do meu pensamento Quando te vejo Fico leve Fico leve Fico folhas Ao vento É o vento Um arrepio A pé O fogo Por dentro Essa machuca É um desejo Que faz Teu coração disparar Acende mil estrelas Dentro do meu olhar É sempre É sempre assim Não muda É uma coisa estranha Que eu nunca senti O amor e a paixão Jogando flechas em mim E nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade É você Preciso te dizer Te amo Te amo Lá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderio de imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim De perto de você Não vejo mais ninguém Esse é seu beijo Que me faz tão bem O meu coração Vive dizendo assim I love Só assim como eu te amo Te amo tanto assim Só assim como eu te amo Te amo Só assim como eu te amo Te amo tanto assim Só assim como eu te amo Te amo É uma séria estrada Se tem lua no céu Retira o véu e faz doer Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo Um beijo molhado de azul Sela nosso amor E basta um pouquinho do mel pra doçar Deixa cair o seu mel sobre nós Oh lua bonita do céu Oh lua bonita do céu Molha nosso amor E toda vez que o amor Disser vem comigo Vai sem medo De se arrepender E você deve acreditar no que é lindo Pode fundo E você quer viver Que delícia Um abraço minha produtora Toma produções Alô Elânio O véio do violão já tá cochilando ali no chão Limpa a boca Que uva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de azul Sela nosso amor Vem assim vai E toda vez que o amor Disser vem comigo Vai sem medo De se arrepender E você deve acreditar no que é lindo Pode fundo Dizer que é viver Essa daqui É pra quem deu a volta por cima Em tudo Porque uma coisa é certa O mundo nunca para de girar Agora todo mundo batendo o dedinho pra cima E girando agora E fica assim O mundo girou 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 E você rodou 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 Que coisa linda gente Vem Sou fã das voltas que o mundo dá E não E não E não adianta Por mais que o tempo passe O mundo gira Verdade Tá com saudade Vai continuar Desapega Desapega Quer saber Quer saber como estou Girou Girou E você rodou 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 Já que me perguntou Já que me perguntou Quer saber como estou Tô muito melhor do que você deixou O mundo girou 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 E você rodou Rotou 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 O mundo girou 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 E você rodou Rotou 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 É uma série Estátil 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL